Momento para termos aqui uma conversa em estúdios com Elvis Neves, analista. Elvis, boa noite. Uma fase de grupos com praticamente 100 grandes surpresas quanto às equipas que passam para as meias finais. Concordas? Sim, boa noite. Concordo porque a entrada para esta sexta jornada já sabíamos mais ou menos quais as equipas estavam mais bem posicionadas para seguir em frente. A dúvida mantinha-se entre as quatro equipas, a Académica, a Morabesa, a Palmeira e também o Volcânico, que podia ter adiantado isso na jornada anterior, mas não conseguiu. Mas não foi grande surpresa as três equipas que acompanham o Mignolense. E o que, bem, aqui para já vamos por partes, olhando para o grupo A, era chamado grupo da morte, mas o Mignolense acaba por fazer uma fase tranquila, basta ver para a classificação, 14 pontos, 5 de avanço sobre os travadores. Surpreende esta classificação final no grupo A? Sim, o Mignolense é sempre a grande candidata a vencer esta prova. Só por este caminho é a equipa que sempre todos esperam que esteja na fase seguinte. Mas o problema é que tínhamos no mesmo grupo os travadores também, que era uma das grandes candidatas a seguir em frente, que acabou por ser a grande decepção deste campeonato nacional. e estava-se à espera de uma grande luta entre o Mignolense e o Travadores para seguirem em frente, mas o Mignolense acabou por ter uma grande vantagem. Claramente superior, não sofre qualquer golo com os travadores. Sim, não sofre qualquer golo com os travadores. E venceu aqui na praia e também em São Vicente. Isto mostra a superioridade do Mignolense neste grupo. Os travadores, já dada altura, quando têm os dois encontros com o Santo Crucifixo, se deu uma ideia de que estaria a renascer, mas foi só de pouca vida. Sim, foi, porque na minha opinião acho que os travadores acabaram por sair deste campeonato nacional na primeira jornada desta prova, porque ao perder com a juventude na Boa Vista, perdeu-se muitas coisas à moral, perdeu-se à confiança e também perdeu-se três pontos contra uma equipa que, a priori, ninguém esperava que fosse vencer a equipa dos travadores. Depois teve aquele jogo com o Mignolense, que acabou por aumentar aquela dúvida sobre se o travadores estava pronto ou não para este campeonato nacional. Depois renasceu-se em Santo Antão, com aquela vitória difícil, sempre num campo difícil como é jogar em Santo Antão Norte. Depois conseguiu vencer, de forma contundente, em casa, o Santo Crucifixo mais uma vez. E todos estavam à espera que os travadores pudessem agora lutar cara a cara com o Mignolense, que estava em primeiro lugar. Aquela derrota também na Brava, na Taça, acabou por tirar de alguma forma. Tira sempre as derrotas, tiram sempre confianças. E no Mignolo foi difícil jogar em desvantagem, com a pressão de ter que vencer para seguir em frente. O Mignolense estava uma equipa mais tranquila. E o travadores nem conseguiu ser superior. Sim, nem conseguiu ser superior. A equipa do Mignolense foi claramente superior neste jogo. Criou muitas oportunidades. Criou muitas oportunidades naquele jogo. Teve aquele penalti, aquele momento infeliz de Ró, que foi fazer um penalti. Um avançado em tarefas. Sim. Aliás, dá nisto, não é? Um avançado experiente, como o Ró. Acabou por ter aquela infelicidade dentro da grande área. Acho que foi determinante daquele lance. Acabou por dar vitória ao Mignolense. Uma vitória justa, pelo que o Mignolense fez durante os 90 minutos. Santo Crucifixo, os 7 pontos, marca apenas 4 golos e sempre contra a formação da Juventude. A Juventude acabou por fazer 4. Não se poderia exigir muito mais de uma equipa que fazia a sua estreia absoluta no Campeonato Nacional. Sim, a equipa do Santo Crucifixo acabou por dar a entender que, acabou por deixar ficar muito claro que havia alguma coisa que não estava muito bem no grupo. O próprio Iupalera foi claro. Mandou um recado. Mandou um recado. Deixou um recado. Acabou por ser ainda pior no outro jogo. Acabou por pedir demissão do cargo, mas depois acabou por ter a confiança da direção. Mas acho que podiam ter feito muito mais. Mas até podiam ter seguido em frente. Basta ter vencido e esperar as contas para se fazer. Mas podia ter feito o Santo Crucifixo muito, muito melhor neste Campeonato Nacional. Acabou por também ser uma das decepções desta prova. A equipa da Juventude, o treinador já foi claro. Fez uma prova de forma positiva porque estava a fazer as suas treias. Contou com as duas equipas, teoricamente, mais fortes do grupo. Sim, venceu. Venceu os Travadores e marcou 4-2 aos Travadores e empatou na casa do Midlense. Que, claro, é fácil. Os Travadores foram perdendo a casa do Midlense. Isto mostra claro que a Juventude, com este trajeto, a equipa acabou por fazer bons jogos. Muito bem. E, opa, fez o seu caminho da medida que podia fazer. Vamos avançar para o grupo B. É de onde saem duas equipas. Palmeira, primeira classificada. E o Vulcânico em segundo. O Vulcânico começou e continuou até a entrada para a última jornada na liderança. Mas, na última, perde a liderança para o conjunto do Sal. E ainda estava com o credo na boca nos últimos instantes. Surpreendente também esta ponta final dos Vulcânicos pela negativa. Sim, pela negativa. Porque o Vulcânico... Pela negativa, entre aspas. Entre aspas, porque a comunhão conseguiu passar. Mas, podia ter resolvido isso na semana anterior. Um empate. Bem perto do fim foi perder com a equipa da Palmeira no Sal. Mas, não tira brilho aquilo que a equipa do Fogo fez. De resto, é o segundo ano que uma equipa do Fogo passa com o melhor segundo. Fez um bom nacional o Vulcânico. Ninguém esperava que o Vulcânico podia ter feito um bom nacional. Acabou por, não sei se é, acabou por sentir o peso desta prova no final desta fase de grupos. Mas, podia ter resolvido, não só na semana passada, como também neste jogo. Deixou em perigo a passagem à próxima fase. E era a equipa que poderia ter resolvido primeiro. Sim, primeiro. Era uma equipa que podia ter passado até primeiro do Comindelense. Sim, sim. Porque, pela classificação, podia ter seguido em frente. Não conseguiu, mas depois, no fim, foi um final feliz, depois daquele suspense, no fim, do jogo em que o Morabeza marca o 2x2 e estava em cima do jogo a tentar arriscar e chegar ao 3x2. Muito rapidamente. Palmeira, bem, fez uma campanha meio estranha. Uma fortaleza o estádio Marcelo Leitão e Toca falava disso mesmo na semana passada. Mas, depois, fora de casa, teve mais dificuldades. Tinha duas derrotas, só ontem é que conseguiu pontuar, conseguiu vencer fora de casa. Mas, acaba por fazer também uma excelente, vamos dizer, fase de grupos. E, tal como no ano passado avança para as meias finais, é uma equipa a ter em conta, até porque chegou à final na edição anterior. A ter em conta porque tem jogadores de qualidade. Tem jogadores de qualidade, tem jogadores experientes, como é o Lach, como é o Mike, que tem... Geja. Geja que estava. O Mike e o Lach são dois grandes jogadores. Mas, depois, tem jogadores como o Ponta, por exemplo, que é experiente e que já não é um novato neste campeonato nacional. E que querá também. Tem muitos motivos para querer chegar à final. Porque a final vai ser em casa, no Maio. É um dos atrativos também para a equipa da Palmeira. Mas é uma equipa que teve um campeonato nacional estranho. Teve duas derrotas e conseguiu seguir para a próxima fase. Meio estranho, mas depois acabou por terminar em primeiro lugar. É o mérito desta equipa que tem uma palavra a dizer neste campeonato nacional. Pois, de todas as equipas que avançam para as meias finais, Palmeira era a única que teve duas derrotas, mas também fez os pontos todos em casa. Avancemos muito rapidamente para o grupo C. Sem surpresas, o campeão nacional dominou. Dominou, ficou em primeiro lugar, mas grande sensação também em Morabeza. Sim, uma palavra para a equipa do Morabeza, que fez uma grande prova. Estávamos aqui a falar da equipa da Palmeira, que teve duas derrotas. Mas a equipa de Morabeza não teve nenhuma derrotas e não conseguiu passar a próxima fase com 10 pontos. Só que fez 4 empates. E fez 4 empates. É uma pena porque é uma equipa que estava a fazer um bom campeonato, com tantos problemas, com tantas dificuldades que a equipa tem por ser da Brava, e por as dificuldades que todos nós sabemos de ligação da Brava com as outras ilhas. Mas a equipa do Morabeza demora tanto tempo fora da Brava, mas consegue... O seu treinador, desde o início, disse que não queria fazer dessa situação um problema. Uma fraqueza. Uma fraqueza, mas queria tirar o melhor dos seus jogadores. Conseguiu tirar. É uma pena, uma palavra para esta equipa, que, acima de tudo, vai ter oportunidade ainda de tentar alguma alegria agora na Taça de Cabo Verde. Académica, muito forte. Muito forte. Depois daquela volta na Brava. Muito forte, com um treinador que tem um discurso, que levanta qualquer jogador. Um treinador confiante, um treinador experiente. A Académica é uma séria candidata a vencer novamente esta prova, porque tem qualidade, tem jogadores de qualidade. Tem um plantel curto, mas o treinador consegue tirar o máximo dos seus jogadores. E consegue o melhor ataque desta fase de grupos. Sim, e tem o melhor marcador. E tem o melhor marcador novamente de Tchukin. E o melhor marcador em título ainda, o Tchukin. Além de ser um grande jogador, é um jogador que finaliza com muita facilidade. Bem, não temos muito tempo. O Figueirense conseguiu a primeira vitória, mas sai de cena com apenas 5 pontos. Varandinha, 3, 1 minuto para estas duas equipas. Sim, o Figueirense é uma pena, porque é uma equipa que fez um bom campeonato regional. É uma expectativa, era muito alta para esta equipa que fazia a sua estreia. Mas depois não soube a equipa tirar partido da qualidade que tinha. Portanto, é uma pena. Tive um final também infeliz com a saída do treinador, que tive muito tempo naquela equipa. Mas é uma pena, porque a final era em casa. Todos queriam que o Figueirense lá estivesse. Mas ponto. Agora a equipa vai ter que lutar para ver se consegue chegar no próximo ano. O Varandinha. Esperava-se muito da equipa do Varandinha. Também pela qualidade que demonstrou no regional. No seu currículo, uma passagem às meias finais. Às meias finais, mas pronto, fica pelo caminho. É preciso rever o futebol em Santiago Norte. É preciso rever a confiança dos jogadores de Santiago Norte. Também do Maio. Falo de Santiago Norte, falo do Maio. Portanto, o exemplo é da Brava, que mostrou que não há dimensão quando se entra em campo. Mas é preciso de confiança e de mostrar a qualidade. Muito bem. Elvis, meias finais, o sorteio em princípio esta terça-feira. O que é que poderíamos vir a ter? Uma final antecipada, tendo em conta a edição anterior, por exemplo, entre a Académica e Palmeiro, ou então as duas equipas de São Vicente nas meias finais? Não acredito que as agentes de São Vicente gostariam que as duas equipas se encontrassem agora nesta fase. Mas gostava de ter o Mindelense que jogasse com outra equipa, que não a Académica, para ver como é que ia se comportar. Até porque já vimos um Vulcânico-Palmeira, já tivemos dois jogos Vulcânico-Palmeira. Foram, eram do mesmo grupo. Eram do mesmo grupo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas se tivéssemos uma final antecipada, seria uma grande meia-final. Dois jogos entre a Mindelense e a Académica. Mindelense que, de resto, tem vantagem sobre a Académica nesta temporada. Muito bem. Obrigado, Elvis Neves, com aquilo que foi a análise, a primeira fase do Campeonato Nacional de Futebol. Obrigado, Elvis Neves.